E aí galera, beleza? Fibatis tá aqui, e bom galera, estamos aqui continuando a nossa série do Stickman galera Onde nós estamos jogando The Harry Stickman Collection Um jogo galera, com várias missões doidas de Stickman Onde a gente vai passar por invadindo o banco, escapando da prisão Isso daqui tudo galera, aconteceu no último vídeo, no primeiro da nossa série Se você não viu, clica aqui no cardzinho Porque tudo que aconteceu no último vídeo galera, nos leva pra esse episódio Roubando o diamante e vamos começar a nossa aventura galera Como o presidente, eu declaro que a exibição da arqueológica da Tunísia está aberta Obrigado Sr. Miles, foi difícil falar aquilo viu E bom, nosso Stickman viu que agora tem uma exibição da Tunísia ali que abriu Então esse é o momento exato pra gente roubar o mega diamante e ficar bilionário Bom, aqui começa a nossa primeira escolha Lembrando galera, o fim desse jogo vale por todas as escolhas que a gente faz agora Então o final que a gente seguir aqui vai fazer diferença lá na frente da série Por isso que é muito legal ver tudo juntinho Então vamos lá, a gente tem duas opções galera Ou entrar no banco, no banco não, no museu explodindo tudo, quebrando tudo Ou devagarzinho, eu vou devagarzinho galera, eu vou quietinho sabe Sem ninguém perceber E vamos lá, a gente tem algumas armas pra usar A gente pode ou usar uma bota super pulante Ou uma arma antigravitacional Ou uma arma de teleporte O raio encolhedor Uma picareta Ou o liquidificador Não o liquidificador que você tá pensando Mas algo diferente Bom, eu primeiro vou usar o teleporte galera Porque sempre o teleporte dá errado E vai acontecer algo engraçado Tô só esperando algo engraçado Pera, a gente tá no espaço? A gente, a gente tava em cima E a gente caiu de volta pra cima Ué, pera, funcionou? Pela primeira vez o teleporte funcionou, tudo bem A gente pode usar galera, um centavo A gente pode usar uma arma tranquilizadora A gente pode dar o soco Falcon Ou a gente pode usar a pílula invisível Galera, eu vou usar a pílula invisível Ok, tamo invisível Beleza, eu posso passar por ele tranquilo? Ok, tá O que aconteceu? É, eu não consegui ver mais você E a gente perdeu galera Realmente, eu nem sei pra onde que o nosso personagem foi Bom, vamos lá Eu vou usar um tranquilizador Vai Atira, estigma Boa Ele caiu Não, ele não caiu Ai, a gente errou E voltou na gente Ah não galera Quando a gente foi atirar Ele bucejou, espreguiçou E não deu certo Tá, tudo bem, tudo bem Vamos então usar um centavo galera Dinheiro sempre funciona Funcionou Funcionou A gente passou Bom, a gente tá em cima do diamante galera A gente pode ou pular em cima do diamante Ou usar um cabo Ou usar um buraco de minhoca É esse Eu vou usar uma arma que vai abrir um buraco de minhoca Vai abrir um buraco negro aqui Ok Mas era um pouquinho forte galera E eu acho que a gente tá preso num loop É verdade Eu estou surpreso que você não estava Meu Deus Eu não vou ler tudo isso não galera Eu não vou ler tudo isso não Era um texto Era uma bíblia ali Mas bom Vamos usar o cabo então A gente desce pelo cabinho Pega o diamante tranquilamente Bom, tudo bem É Cortador de laser Ou vai no martelo Vamos no martelo galera Pum Funcionou Olha aí Vocês pensando que eu ia quebrar na raiva galera Aí ó Foi tranquilinho Roubamos o diamante Olha o quadro do Bob Esponja Bom, vamos lá A gente tem que usar alguma arma Pra acabar com aqueles seguranças Podemos usar um canhão Uma tábua Ou Queijo galera Eu vou usar o queijo Vai Pelos poderes do queijo Pera, não era pra eu comer o queijo Não Mas Por que? É sério? É a mesma coisa que eu me pergunto Não, era pra usar o queijo Vai Vamos usar madeira Madeira Opa Tudo bem E depois disso Ele só foi preso Sério? Sim Bom, a gente conseguiu passar por eles galera Tá tranquilo Bom Agora tem um outro segurança Ele tem um rifle A gente pode Ou dar um Um negócio no pescoço dele Ou usar o diamante Pra matar ele Pular por ele Ou Tentar roubar o rifle Bom, eu vou tentar roubar o rifle galera Que eu sei Que eu acho que não vai dar muito certo Ih, deu certo Tá, eu atirei em volta dele E Acabou a bala Não Tá, vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Ah, que tal O diamante Vamos usar o diamante Diamante na cabeça dele Resolveu Resolveu galera Ele apagou Ok A gente sobreviveu galera E eu fui O ladrão Que não foi visto E agora a gente tá aqui ó Só curtindo as nossas férias galera Olha aí o Stickman Curtindo a vida doidado Roubamos o diamante Tínhamos Três finais diferentes Galera E a gente conseguiu um deles Bom Vamos continuar E vamos pro próximo episódio Infiltrando Na nave Vamos lá hein galera Ok Então acordei na nave Ora, ora, ora Se você não decidiu acordar Ah, você estava meio ilusivo Mas as suas habilidades Vão valer a pena Ah, você parece ser perfeito Para o trabalho Ah, nós estamos tendo um problema Com um grupo Chamado a Gangue Topazio Ah, eles são culpados Mas a gente não consegue descobrir Nós vamos pegar Meu Deus, eles estão indo muito rápido galera Tá Ah, é A gente Deja o seu roubo Fugindo da prisão Roubando o diamante Oh, ele salvou o nosso dinheirinho Ah, nós temos algumas contas com você Mas faça este trabalho certo E a gente vai esquecer todos os problemas O Charlie vai te levar perto do... Do ponto Ok E quando você descobrir uma maneira De quebrar com eles Fale conosco Ah, ei Como você quer... Aonde você quer que eu deixe você? Ah, bom A gente pode usar várias coisas Para chegar na outra nave galera Ou usar um... Fone Ou usar uma bola de canhão Usar uma grapple gun Ou usar um daqueles negocinho que gruda Eu vou dentro da bola galera Ah, eu estava olhando os números aqui E o que você acha disso aqui? Ah, sim Deixa eu dar uma olhada Invadimos Invadimos a nave Meu Deus Já estamos aqui dentro Vai, vai, vai Eu seguro ele Meu Deus Ah, pode vir Ah, a gente pode usar o laser A cadeira Ou um foguete Eu vou usar a cadeira Pelos foguereiros da cadeira Vamos cadeira Vai funcionar? Meu Deus A cadeira funcionou galera Está tudo certo Está tudo certo Tá, é mais um membro da gangue Outro ali dentro Ei, todos Nós temos um problema de segurança Fiquem de olho para um cara Numa... Numa bola de plástico Não, é sério Ok Olha aí galera Ah, meu Deus É espinho Virei espinho Ok A gente sobreveu? Não, a gente não sobreveu Tudo bem Vamos de novo Ah... Tá, é boost Beleza Beleza Ninguém vai acertar a gente Talvez a parede Bom, vamos de novo Vamos mais uma vez Ah... Ejetar Pula para fora Ok A gente sobreveu A gente passou para outra parte Ok Ok Corre Vai atrás dele Vamos rápido Ative as portas Meu Deus Corre Stickman Corre Meu querido Ah... Bins Ok Eu não consegui comer feijão Ah... Ou não Eu vou tentar de novo Vamos tentar de novo Eu acho que o tempo acabou muito rápido Vamos lá Eu vou ativar o feijão galera Para a gente correr rápido Feijão vai dar energia Não é? É assim que funciona Vai feijão Ok Estamos comendo feijão Vai Beleza Feijão E foi O importante é o que importa galera A gente chegou até o fim Ele deu um peidinho Ele está injetando Ok O outro cara está ali em cima Ele não está conseguindo Ah... Eu vou usar... É... Calça de robô Da onde eu tirei isso eu não sei Mas está funcionando Vamos subir Eita É... Eu acho que não deu muito certo galera Vamos de novo minha gente Vamos de novo Que tal usar o pedaço de metal Ok A gente... A gente estava dobrando metal E não deu muito certo galera Porque eu acho que a gente destruiu a nave Tudo bem Vamos de novo Vamos de novo Que tal rocket jump Ok Igual no Team Fortress Vai Beleza Ele passou Mas pelo menos a gente conseguiu passar também Não, não, não Ai meu Deus Agora eu te peguei Eita ferrou galera Ah... Um ioiô Ou uma faca É claro O ioiô Vamos É a hora do duelo galera Ai meu Deus Ok Eu estou no jogo de RPG Ah... Eu vou atacar Ok O Henry ataca Beleza Ai meu Deus Mas ele criou... Eita Ok Ele está perdendo... Ele está perdendo vida Ok Ele morreu Ele perdeu a batalha Eu acho que a gente venceu Não Beleza galera Eu não sei direito o que a gente tem que fazer Mas eu vou usar as ferramentas Ok Eu tenho uma serra elétrica Ok Beleza A gente tirou a vida dele Tá Mas ele ainda está vivo Ou não Ele morreu Beleza Eu acho que a serra elétrica funcionou galera Ou será que ele está ficando mal A gente venceu Boa A gente ganhou experiência Tranquilo A gente ganhou uma tenda também Muito obrigado pela tenda Ah... Bom E agora O que a gente faz Beleza Tá Agora a gente tem que continuar Tá A gente tem que passar por aquela porta A gente pode usar um glider Ou uma bota de jato Ou a gente come um pouco de bife Vamos usar o glider né Acho que a gente vai bater na parede Não vai Funcionou Funcionou galera Deu tudo certo Foi tão bonitinho Ajuda 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 Ele está pedindo ajuda Ai meu Deus Segura ele pela corrente É agora meu querido Você está ferrado Eu tenho ele Ok Eu vou chamar Escuta Escuta Você derretou Você derrotou O meu braço direito Você me derreteu Você me derrotou Ah Ok Ele está tentando desistir Galera Aham Eu estou achando que vai acontecer O bizarro galera Ah bom A gente pode usar um paraquedas A gente pode usar Ah Entendi A gente pode Ou dar ele Para a polícia Ou a gente pode Meio que salvar Da nossa forma Galera Bom Eu vou Eu vou dar ele Para a polícia Ele merece Use o tanque Vamos botar ele Dentro do tanque Ok Polícia Pega a gente Exército Ai meu Deus Eu espero que Tá Eu acho que a gente Está vivo Não está Exército Pode me pegar ele Pode me pegar Eu prometi a missão Agora Você tem que fazer A sua coisa Ok O que eles estão fazendo O certificado De Eles me perdoaram Muito obrigado Funcionou galera Bom Agora A gente não tem Nenhum crime E olha só A gente ganhou o final Caçador de recompensas Galera E a gente escapa Lindamente Dentro de um tanque De guerra Galera Eu vou estando Esse vídeo por aqui Eu espero Que vocês tenham curtido A nossa jornada Do Stickman Galera Esse daqui Tinha quatro finais A gente pegou um E no próximo Galera A gente vai jogar Fugindo do complexo Então é isso gente Até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui